Vi um comentário aqui que é da hora, hein? Como pegar mulheres mesmo sendo feio? Vem cá, tu acredita de verdade que mesmo você tendo uma qualidade estética duvidosa, o vulgo feio, é possível ficar com mulheres incríveis, conhecer mulheres realmente incríveis pra tua vida? Nesse vídeo, SG7, Magic, Azam e Uzita vão falar sobre como pegar mulheres mesmo sendo feio. Então é isso aí, já deixa seu like, se inscreve nesse canal se você não é inscrito e vamos ver o que essa galera discutiu sobre o assunto. De cara eu já falo o seguinte, primeiramente você precisa da aceitação, você precisa aceitar que você nasceu assim, se você por acaso nasceu muito baixinho e tal, mas tem coisas que tal você alcance, como por exemplo, você ter uma barba maneira, você ter um corte de cabelo bacana, você ter um estilo atraente de roupas que você pode usar ali no dia a dia, um tênis bacana, você não precisa gastar muito dinheiro, comprar roupas caras. Eu, por exemplo, uso roupas que encaixam no meu estilo e que não são tão caras assim. Então é você saber se conhecer também, você se conhecer o seu estilo, coisas relacionadas a... que você pode controlar, entendeu? Sim, exatamente. E cara, também tem a questão do quê? Além da questão de ser feio, muito cara acha que mulher é atraída por dinheiro, por carros e tudo mais. E tudo entra na mesma crença, né? Porque, tipo, o cara ele fala que, pô, é o externo que atrai a mina, mas não é, mano. Quando tu começa a estudar isso, tu começa a entrar nesse mundo, tu percebe que não tem a ver com grana, não tem a ver com beleza, é claro que vão ter mulheres interesseiras, como existem homens interesseiros, saca? É do ser humano isso. Mas o que realmente atrai uma mulher, mano, é as emoções, saca? Não tem nada a ver com a tua beleza, é claro, porra, a primeira impressão vai ser a tua beleza, mas se tu chega nela, tu fala, tu gera emoções fortes, faz ela se divertir, faz ela sentir, aquele push and pull, né? Ela começa a se apaixonar por isso, velho. E não importa se é rico, não importa se você é lindo, se você é sarado. Tenho certeza que vocês já viram exemplos aí de caras feios, sem grana, sem nada, com mulheres lindas. Porra, tu vê isso direto. E aí tu se pergunta, pô, se esse cara, feio, sei lá, pobre. Mandando de busão, né? Mandando de busão, não tem nada. Com a mina gata. Saca? Tá com uma mina gata? Então por que que tu tem essa crença, né, do caralho, tem que ser bonito? Não tem, mano. É uma vantagem, se for bonito, é uma vantagem. Mas não é isso que vai decidir. Até porque, se você é um cara bonito, assim como, pô, tu conhece uma mulher bonita. E aí, você começa a conversar com ela e percebe que não conecta, que não é uma conversa legal. Você perde essa atração por ela. E aí, ser bonito realmente te adiantou? Ser bonito realmente foi o final? Saca, Raul? E aí, o que você acha, Zan? Cara, realmente, ser bonito, ter grana e tudo mais, é um bônus. Vamos aceitar que, tipo, importa, é levado em consideração. Mas realmente não define o seu jogo, cara. E eu vejo que o pessoal encana muito com isso, né? O pessoal acha que, cara, realmente eu preciso ter grana, eu preciso ter um status foda, tá ligado? Eu preciso ser um cara no padrão, assim, de beleza e tal. Cara, mas isso realmente não define, isso realmente não importa. Porque o mais importante, uma coisa que o The Magic falou, é você se autoconhecer. Primeiramente, conhecer seu estilo. Conhecer o que você gosta. Conhecer do que você gosta de falar. Ter um lifestyle, sabe? Se entender. Depois saber, velho, as pessoas que tu quer ao seu lado. Porque, mano, eu tenho certeza que tu não vai querer estar com uma mina que só se importa com a tua beleza. Com certeza tem, foi o que você falou, não só mulheres, mas homens também se importam com isso. Tem homens. É, velho, o ser humano, ele é interesseiro. Isso faz parte do processo. Mas, cara, eu tenho certeza que tu não vai querer estar com mulheres assim. Tu não vai querer estar com caras assim. Então, isso tem que mudar na tua essência, na tua mentalidade. De você realmente, cara, não levar em consideração, entender que tu é muito maior que isso. Quantas vezes eu já fui em boate, já fui em baladas e aqueles caras padrõezinhos, sabe? Aquele fortinho, sabe? Bonitão. Quantas vezes eu já vi eles parados no camarote, tomando com aquela cerveja na mão assim, paradões. E tipo assim, cheio de mina do lado e o cara parado sem fazer nada. Aí, quando eu vejo aquelas meninas gatas ficando com caras assim, mais feios, sabe? Isso eu já vi muitas vezes acontecer. Teve o exemplo do busão também. Quantas vezes eu já peguei ônibus e vi, e tenho certeza que muitos de vocês já viram aqui também, aquele cara feio que você olha, bom, não é um cara feio, mas tá com a menina linda do lado. Porque, cara, existem vários tipos de mulheres. Tem mulheres que são levadas por aquelas emoções de curto prazo e tem aquelas mulheres que são levadas por emoções de longo prazo. O que são as emoções de curto prazo? É um bem material. É um carro que ela vê, nossa, eu preciso estar com esse carro, com o cara. Nossa, o cara tem dinheiro, tem status, então quero estar com ele. E por que essa mulher muitas vezes trai esse cara com o motorista do Uber? Porque, com certeza, o motorista do Uber soube levar as emoções dela. Porque as mulheres são ligadas a isso, sabe? Então, muitas vezes você não precisa ter carro, ter dinheiro, status, tal. Porque nós temos exemplos de que isso, a longo prazo, não gera um relacionamento. E outra coisa é não ficar assim, ah, ficar com aquela coisa de vitimismo, ah, ninguém me quer, sabe? Cara, vai pra prática. Quantos alunos aqui na social que você bate o olho e vê, não, é um cara feio, mas tem resultado, sabe? Quantos alunos eu já vi isso? Exatamente. Porque os caras vão pra prática, velho. Exatamente. E pegando muito o que vocês falaram aqui, dessa questão do, pô, tu ser atraente por você, o Azan falou muito disso, né, cara? Quando você começa realmente a fazer as coisas que você quer, trabalhar com aquilo que você quer, a estudar aquilo que você quer, você começa a se achar muito mais interessante. Pode falar por vocês, por mim. Caralho, velho. Não é? Caralho. Mano, pô, desde que eu comecei a produzir conteúdo pra internet, realmente gravar vídeos disso, fazer o que eu queria, é claro que tem questão de seguidor, tem as questões de prova social que tu vai criando com o teu trabalho, tu vai conquistando e atrai as pessoas, mas também tem outra coisa, você exala essa atração, saca? Isso é muito louco. As pessoas vêm falar com você e falam, caramba, mano, antes ninguém vinha falar comigo. Hoje as pessoas vêm, vêm me parabenizar e tudo mais. E não é nem só sobre, porra, questão de seguidor. Quando tu começa a fazer algo que você realmente gosta, lá no teu meio, que você começa a viver, começa a atrair, as pessoas começam a te perceber. Irmão, não tem nada a ver com você ser feio, com você ser pobre, e sim você tá feliz com aquilo. Tu tá, porra, mano, gerando valor. Um dos pilares, né, mano? Gerar valor. Quando tu gera valor pra si mesmo, tu gera valor pros outros, e isso te torna muito mais atraente. Isso é muito louco, cara. É muito louco. Que quando você sai dessas crenças limitantes, de precisar de dinheiro, de precisar de ser bonito, de precisar de ser sarado, é aí que você entra na vida real. É aí que você vê por que o cara feio tá com a mina linda. É aí que você vê que o cara lindo lá na balada fica com a cerveja na mão, não pega ninguém. Porque, cara, a vida real é essa. Não tem a ver com a beleza. Pode ser a primeira impressão. A beleza pode ser boa na primeira impressão. Ela é boa. Como você disse, não tô tirando importância disso. Ter grana vai te dar. É um bônus. Vai te dar pontos mais positivos ali no começo. Mas não é isso que vai fazer o teu jogo, cara. E a partir do momento que você se baseia nisso pra ter um jogo bom, você não tá jogando. É game over. Game over. Já começou errado. Você vai começar a se frustrar porque, porra, mano, imagina só. Não tem nada a ver com os seus valores. Saca? Você vai atrair as pessoas erradas e também, cara, e aí? Como que tu vai estar? Saca? Realmente era ser bonito? Realmente era ter dinheiro? Não é, mano. Não tem nada a ver. E, cara, a gente já matou a charada. Pra você realmente, cara, seduzir uma mulher, até biologicamente falando, ela se apaixona pelas emoções, pelas experiências. Tu tem que gerar aventuras, cara. Tu tem que ser marcante. Tu tem que ser imprevisível, ousado, perspicaz, sacou? Desafiador. Tu tem que ser aquele cara que realmente vai fazer o dia daquela mina, mano. Pode. exato, cara. Ela vai te conhecer, ela vai chegar em casa e falar, porra, velho, que dia foi esse? Aquele cara fez uma parada que nenhum cara que eu vi que eu conheci fez. Você acha que ela vai lembrar do teu cabelinho penteado, mano? Você acha que realmente ela vai lembrar do teu olho azul e a porra toda? Ela não vai, irmão. Não é isso que marca. Não é isso que vai marcar. O que vai marcar ela são as emoções, as aventuras. Para encerrar, vou dar três porradas aqui que vão ser... que vão machucar, viu, velho? Vamos lá, vou sentir. A primeira. O jogo é caótico, tá ligado? O jogo é muito caótico. Ele é imprevisível, você não sabe o que vai acontecer. Você pode abordar uma mina hoje e ter um resultado péssimo ou você pode abordar uma mina amanhã no próximo dia e ter um resultado excelente. Mas o que você vai fazer com isso? O resultado negativo você nunca deve levar para o pessoal. Você tem que levar como feedback para você acertar nos próximos. Segundo passo, é um teste de paciência. Sabe? É um teste de paciência. Por quê? Porque a evolução ela não é de um dia para o outro. Você pode ter uma ideia de um dia para o outro. A partir de agora eu vou mudar. Mas para você ver um resultado concreto é a longo prazo. E terceiro, meu player, não existe jogo perfeito. Você não vai agradar todo mundo. Sabe? Você pode chegar em dez mulheres com o melhor abridor, com, sei lá, sua melhor roupa, que você não vai atrair todo mundo. Mas a prática, com certeza, você vai atrair pessoas se você continuar praticando. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta aí as dicas que você gostou e o que você quer ver nos próximos vídeos. E não se esquece, link no Telegram na descrição para acompanhar mais dicas. Tchau. Tchau.